Meus queridos amigos e irmãos, aqui estamos nós, mais uma vez, com muita alegria, a levar até vocês o programa Luz na Penumbra e, claro, o estudo de obras póstumas, como disse o nosso Renaud. E hoje estamos aqui com a Paloma Nogueira, minha esposa. Tudo bem, Paloma? Tudo bem. Então vamos ao estudo de hoje, dando continuidade ao livro Obras Póstumas, no capítulo A Segunda Vista, dando continuidade também ao tema Conhecimento do Futuro, Previsões. E Kardec, então, nos traz a seguinte reflexão, continuando o seu pensamento. Como se vê, longe está isso da predição propriamente dita, conforme a entendemos na acepção vulgar do termo. Nada foi tirado ao livre-arbítrio do homem, que conserva sempre a liberdade de agir ou não, de evitar ou deixar que os acontecimentos se deem por sua vontade ou por sua inércia. Indica-se-lhe um meio de chegar ao fim, cabendo-lhe utilizá-lo, supô-lo submetido a uma fatalidade inexorável com relação aos menores acontecimentos da vida, é despojá-lo do seu mais belo atributo, a inteligência. É assimilá-lo ao bruto. O vidente, pois, não é um adivinho. É um ser que percebe o que não vemos. É para nós o cão do cego. Nada nisto há, portanto, que se contraponha aos desígnios da providência, quanto ao segredo de nosso destino. É ela própria quem nos dá um guia. Então, Kardec nos coloca, é que o vidente, ele não vai enxergar algo que está absolutamente colocado à nossa frente, e de que vai acontecer. Como ele já explicou anteriormente, o vidente é como aquele homem que vai ao topo de uma montanha e existe uma estrada a circundar essa montanha que faz com que todos aqueles que percorram essa estrada vão chegar ao topo dessa montanha. Só que as pessoas que estão circundando essa montanha por essa estrada não conseguem enxergar muito longe, porque a montanha, imagina, em curva. Então, existem pedras, existem buracos, existem árvores e etc., que estão no meio do caminho, no meio dessa estrada, e que aquele motorista do carro não consegue enxergar muito à frente, ou seja, com muita antecedência. Ele, se estiver em determinada velocidade, muito alta, por exemplo, ele pode ter um acidente. Então, o que o vidente faz? Qual é o papel do vidente? Como é que ele enxerga esse futuro? Vamos, então, colocar esse homem que está no alto da montanha como sendo o vidente. Ele olha o carro, percebe a velocidade do carro e vê que tem uma pedra muito grande no meio do caminho, e que, naquela velocidade, por onde o carro está indo, ele fatalmente vai bater no carro. Aliás, vai bater na pedra. Isso é algo que vai acontecer ou é algo que tem muita probabilidade de acontecer? A segunda hipótese é algo que tem muita probabilidade de acontecer. Então, é a mesma coisa, se nós estamos nos matando com excesso de álcool, drogas, excesso de comidas, comidas que não nos fazem bem, se nós nos aborrecemos muito e, muitas vezes, por nada, a expressão é essa, neste momento em que vivemos, que nós estamos aí com o coronavírus a toda, entrando no Brasil e muita gente apavorada. O vidente, ele vai enxergar qual é a probabilidade, o que vai nos acontecer mais à frente. Qual é a probabilidade que há, por exemplo, nessa pandemia do coronavírus? O que a maioria dos especialistas dizem é que vai haver um aumento considerável dos casos de coronavírus, uma parcela muito pequena da população virá ao óbito, e isto está exatamente no caminho daqueles que vão a óbito, ou seja, aqueles que vão desencarnar, tinham que desencarnar mesmo, têm que desencarnar mesmo, não é algo que simplesmente aconteceu e está fora do controle, não. Tudo está de acordo com o controle de Deus. Então, os especialistas dizem isso, vão aumentar os casos de contaminação pelo Covid-19, o coronavírus, uma parte muito pequena, 3 vírgula alguma coisa, 4%, em alguns países é mais, em outros países é menos esse percentual, mas principalmente naquela população mais idosa, mais fragilizada, com doenças pré-existentes e etc e tal, vai causar um certo transtorno, as pessoas precisam realmente ficar mantendo o seu resguardo, ou seja, só sair de casa em extrema necessidade e por aí vai. Vai aumentar, então, vai atingir um pico e depois vai começar a cair, e lá na frente, mais esta pandemia vai deixar de existir, como tantas outras aconteceram ao longo da história, basta nós procurarmos aí no chamado Google. Então, o vidente vai enxergar isso, são as probabilidades, a espiritualidade vai mostrar para ele quais são as probabilidades de acontecer, ou seja, não há um destino fixado em que vai ter que acontecer, né? Eu estou olhando a Paloma, a Paloma andando pela rua e olhando para o alto, e logo na frente tem um buraco. Qual é a probabilidade da Paloma cair naquele buraco? Grande, né, Paloma? É verdade, mas o livre-arbítrio é respeitado, né? Com certeza, é isso, não existe um destino fatal. Diz o Livro dos Espíritos que a única fatalidade é o momento do desencarne, o restante nós vamos mudando ao longo do tempo. Sim, sim. E como fazer para mudar esse nosso destino? Por exemplo, vamos usar o que está no momento, né, esse Covid-19. Se eu for para a rua, sem necessidade, usar o transporte público, ficar em ambientes com muita aglomeração, confinado, e por aí vai, sem a higiene necessária, sem a utilização de lavar bem as mãos, etc e tal, sem ficar o tempo todo coçando olhos, nariz, boca, o que pode acontecer? Eu vou pegar a doença. A chance de eu pegar a doença é grande. A probabilidade é maior. Mas você tem o livre-arbítrio. Isso. De você respeitar as regras que o Ministério da Saúde está pedindo para que a gente siga, ou a gente burlar isso, é uma escolha nossa. Ficar doente, pegar o coronavírus ou não, é uma escolha nossa. Se a gente respeitar as regras, né, que o Ministério da Saúde está pedindo a todo momento que a gente faça, dificilmente a gente vai pegar essa doença. Mas se a gente achar que é uma bobeira, que existe um exagero nessas recomendações, a probabilidade de a gente ficar doente é maior. Tem uma coisa também, Paloma, que a gente fica o tempo todo batendo na tecla. É a questão de divulgar notícias falsas. As chamadas fake news. Exato. Quando a gente quer divulgar, muita gente tem, claro, maior boa vontade. Não, eu vou divulgar isso aqui porque chegou essa notícia, é importante que todos saibam e tal. Eu preciso fazer isso. Aí, divulga. Só que aquela notícia vem trazendo uma série de coisas que não são verdadeiras. Faz mais mal do que bem, correto? Sim, sim, com certeza. Então, é preciso ter muita cautela. Tudo que nós formos divulgar, entra no site do Ministério da Saúde, é fundamental, para sabermos o que é real, o que é verdadeiro e o que não é. Tem muitas fórmulas mágicas que aparecem nesses dias. Olha, toma isso, toma aquilo, faz isso, faz aquilo. A gente não pode, pura e simplesmente, achar que é dessa forma que a gente vai passar esse momento. Isso é um momento. É um momento de transição. É um momento que a gente vai ultrapassar. Todos vamos ultrapassar. Isso é cidade nossa, né, ainda. A gente necessita ainda passar por isso. É isso aí. Voltando aqui para o que Kardec nos diz, né, que falando a respeito da dupla vista, ele fala o seguinte, continua Kardec. Tal o ponto de vista de onde se deve considerar o conhecimento do futuro por parte das pessoas dotadas de dupla vista. Se fosse fortuito esse futuro, se dependesse do que aqui se chama acaso, se nenhuma ligação tivesse com as circunstâncias presentes, nenhuma clarividência poderia penetrá-lo e nenhuma certeza, nesse caso, ofereceria qualquer previsão. O vidente, e entre parênteses ele diz, referimos-nos ao que verdadeiramente o vê, ou o é. O vidente sério, e não o charlatão que simula selo, o verdadeiro vidente, não diz o que o vulgo denomina Buenaditia. Ele apenas prevê as consequências que decorrerão do presente. Nada mais, e já é muito. Ou seja, muitas vezes a gente quer ver algo, e aí aqueles charlatães vão, entre aspas, ver exatamente aquilo que nós queremos. Se eu vou procurar alguém para me aconselhar, e eu de antemão digo para esse alguém, ah, eu queria tanto conhecer uma pessoa legal, eu queria tanto ter uma condição profissional X e tal, não sei o que, se for um charlatão, podem ter certeza. Ele vai enxergar coisas que nós queremos ver, que nós queremos saber. Todo conselho deve ser muito bem pensado e analisado, né? A gente tem essa questão do que Kardec está falando, ou seja, de... não é para ver algo que eu quero, mas sim para ver o que realmente... quais são as consequências daquilo que eu estou realizando na minha vida. Mas, meus irmãos, este é o programa Luz na Penumbra. Estamos com o estudo de obras póstumas, aqui pela nossa Rádio Rio de Janeiro. Hoje, eu, João Nogueira, estou na companhia da minha esposa, Paloma Nogueira, que está aqui nos ajudando a entender um pouco melhor. Essa questão da dupla vista, essa questão de ver o futuro. Será que vemos realmente o futuro? Isso é interessante. Vamos lá, continuando com o texto de Kardec. Quantos erros, quantos passos em falso, quantas tentativas inúteis não evitaríamos se tivéssemos sempre um guia seguro a nos esclarecer? Quantos homens se acham deslocados na vida por não se haverem lançado no caminho que a natureza lhes traçara às faculdades? Quantos sofrem malogros por terem seguido os conselhos de uma obstinação irrefletida? Uma pessoa houvera podido dizer-lhes, não empreendais isso porque as vossas faculdades intelectuais são insuficientes, porque não convém ao vosso caráter, nem à vossa constituição física, ou ainda, porque não sereis secundados como fora preciso. Ou então, porque vos enganais sobre o alcance do que pretendeis e topareis com este embaraço que não prevedes? Noutras circunstâncias, ter-lhes-ia dito, sair-vos-eis bem de tal empreendimento, se vos conduzirdes desta ou daquela maneira, se evitardes dar tal passo que não pode comprometer-vos. Sondando as disposições e os caracteres, poderia dizer, desconfiar de tal armadilha que vos querem preparar, acrescentando em seguida, estáis prevenidos, fiz o que me cumpria, mostrei-vos o perigo, se sucumbirdes, não acuseis a sorte, nem a fatalidade, nem a providência. acusai-vos unicamente a vós mesmos, que pode fazer o médico, quando o doente, não lhe dá atenção aos conselhos. Ou seja, tudo o que está vindo ao nosso conhecimento, quer através de um livro, quer através de uma palestra, através de um amigo que está conversando, através de qualquer via, tudo serve para nos alertar, estou no caminho do bem, ou não estou no caminho do bem. A minha consciência precisa me dizer se eu estou realmente no caminho do bem ou não. Se eu não estou no caminho do bem, o que eu tenho que fazer? Procurar seguir o caminho do bem. Ah, mas por quê? Porque a religião manda? Não. Ninguém manda. Como a Paloma lembrou no início, nós temos o livre-arbítrio, liberdade de escolha. Ninguém nos manda, nem Deus nos manda. Jesus não nos manda. A espiritualidade superior não nos manda. Existe uma corrente de pessoas que acreditam que os Espíritos superiores nos obrigam a fazer certas coisas, nos mandam a fazer certas coisas. Aquela questão 459 do livro dos Espíritos, a pergunta, influem os Espíritos em nossas vidas e em nossos pensamentos? Resposta, muito mais do que imaginais. de ordinário são eles que vos dirigem. E aí a gente faz uma reflexão. Quem é que nos dirige? Se forem Espíritos iguais a nós, na baixeza evolutiva, eles vão tentar nos dirigir, nos conduzir, nos levar para cá ou para lá. Se forem Espíritos superiores, eles vão nos intuir, nos inspirar, nos dar conselhos para que nós possamos tomar o caminho correto. Porque Espírito superior nenhum vai nos obrigar a tomar essa ou aquela atitude, digamos assim. Seremos intuídos, mas a gente tem o nosso livre-arbítrio e cabe a gente querer escutar ou não. a gente, às vezes, recebe a intuição e ignora. Essa intuição, uma percepção mais nítida, mas a gente não quer enxergar. O nosso livre-arbítrio é respeitado. Acontece comigo muitas vezes. Já aconteceu e ainda continua acontecendo de eu receber intuições, de eu, às vezes, estar com a sensação não muito boa e não escutar, não dar ouvidos. E os Espíritos superiores, eles nos respeitam por isso. Entende as nossas falhas, as nossas limitações. Volto a dizer, o nosso livre-arbítrio, ele é respeitado sim. São nossas escolhas. Faz parte. Nós podemos plantar à vontade. Só que a colhita é obrigatória. Exatamente. A gente não pode reclamar, né? São escolhas nossas. A gente não pode reclamar da colheta. Da forma como a gente planta, a gente colhe. E tem uma colocação de Kardec aqui no meio desse último texto que eu li, que ele fala daquela obstinação. Eu quero conseguir isso. E a pessoa vai, tenta uma, tenta duas, tenta três, tenta dez, e não consegue. Aí nós temos algumas reflexões interessantes que a gente pode fazer, que, por exemplo, eu analisei isso, será que aquilo ali vai ser bom pra mim? Será que se eu conseguir isso vai ser bom pra mim? Mas, às vezes, a gente sabe que não vai ser bom, mas a gente insiste. Exatamente. Esse é que é o problema. A gente é muito teimoso, a gente insiste, a gente paga pra ver, e não dá pra reclamar depois. A gente tem opções, a gente sempre escolhe o caminho mais fácil, entre aspas, porque a gente acha que a gente vai sofrer menos. Mero engano nosso. É aquela passagem quando Jesus nos ensina. é porfiai, ou seja, buscai entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado. A gente não quer, né? Exato. Aí ele explica, olha, porque largo é o caminho, espaçosa é a porta que nos conduz à perda, à derrota, à queda. Jesus está nos dizendo, olha, o caminho que se apresenta como mais fácil pode nos levar à queda. Sim, sim. E aquele caminho que se nos apresenta como mais difícil, por exemplo, agora vamos novamente falar do Covid, dessa pandemia. Qual é o caminho mais fácil, mais tranquilo, mais confortável? Eu não quero ficar em casa o dia inteiro, eu não quero. Nesse momento, nós estamos gravando um programa em casa, porque a direção da Rádio Rio de Janeiro decidiu, muito acertadamente, reduzir ao mínimo possível os funcionários, os colaboradores que estão na Rádio Rio de Janeiro. São somente os essenciais e monitorados para verificar a saúde dessas pessoas. Então, neste momento, nós estamos gravando em casa, na nossa casa. E aí, o que acontece? Chega uma hora, que você não aguenta, mas chega em casa. O que você faz? Você vai para a rua. Aí, você corre esse risco de realmente contrair a doença e transmitir, pior ainda, transmitir para outras pessoas. Eu, quando tomo uma atitude que vai prejudicar a mim somente, é ruim, com certeza é ruim. Nada que tenha consequências ruins, seja para mim ou para outro, é bom. Nada. mas, quando eu tomo uma atitude que não vai prejudicar somente a mim, vai prejudicar a outros, aí, isso é muito mais drástico. Isso é muito mais, a responsabilidade é muito maior. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com as nossas escolhas, porque as nossas escolhas agora vão refletir no nosso futuro. Não é, Paloma? Com certeza. É chato, gente, às vezes a gente é cansativo, fica em casa, mas a gente tem que pensar que é para um bem maior, né, para que a gente lá na frente não sofra as consequências do que está acontecendo na Itália, por exemplo, né, então a gente está tendo cautela, o governo, as autoridades estão tendo cautela para que a gente não pague um preço alto lá na frente. é chato, é cansativo ficar em casa o tempo todo, é um tédio, mas faz parte, a gente tem que pensar que lá na frente vai ser muito melhor a gente se resguardar hoje e lá na frente a gente não sofrer as consequências de atos irresponsáveis nossos. É, o Chico costumava repetir sempre aquela expressão atribuída a Maria de Nazaré, que é isso também passa. Vai passar, com certeza. Tudo passa, tudo passa. O que a gente precisa fazer é ter paciência, ter perseverança e lutar pelo bem sempre. Vamos fazer uma reflexão íntima, esse momento em que nós temos que ficar recolhidos em nossos lares, vamos fazer uma reflexão íntima, vamos aproveitar para divulgar a Rádio Rio de Janeiro, para divulgar o bem, para falar com as pessoas por telefone. Ah, não é bom estarmos em convívio com as pessoas, num convívio próximo, pessoa a pessoa. Vamos telefonar, vamos falar, olha só, houve programa agora, esse programa está muito bom, não pelo João, é claro, pela Rádio Rio de Janeiro, não pela Paloma, pela Rádio Rio de Janeiro, por Jesus. Mas, vamos divulgar, sabe, são essas coisas que vão fazendo a diferença, esse movimento todo no planeta, ele não está acontecendo por acaso, lembrem, Kardec lembrou no texto, o acaso não existe. E a gente também, a gente tem que aproveitar também, vamos aproveitar esses momentos que a gente está em casa com a família, para a gente fazer coisas que a gente geralmente não fazia, prestar mais atenção em certas coisas que a gente deixa passar despercebido, se desconectar um pouquinho de celular, de internet, não que isso, a gente, claro que tem que estar informado sobre essa pandemia que a gente está passando, mas que a gente procure fazer coisas que a gente antes não fazia ou não dava tanta importância, de estar com a família, de prestar atenção nos nossos filhos, que às vezes a gente está nessa loucura da correria de fazer tudo no automático, a gente não percebe as pequenas coisas. É isso aí, e as pequenas coisas são as mais importantes, porque é do pequeno que nós construímos o grande, é como Jesus falou, foste-me fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, não é isso? Bem, meus irmãos, nós estamos quase no final, faltou um minutinho para acabarmos o nosso programa de hoje, quero agradecer imensamente a todos vocês e pedir para vocês, colaborem com a Rádio Rio de Janeiro, nós estamos passando por esses momentos e esses momentos principalmente estão afetando diretamente as finanças da Rádio Rio de Janeiro. As pessoas estão preocupadas, nervosas, muita gente infelizmente querendo armazenar alimentos e outros itens e acabam deixando de lado algumas coisas e, claro, a contribuição com a instituição de caridade com a Rádio Rio de Janeiro fica até para segundo, terceiro, quarto plano. Então, por favor, se puderem, nos ajudem, entrem em contato com o Clube da Fraternidade, estamos a postos para receber o seu contato pelo 21 DDD do Rio de Janeiro, 3386 1422, 3386 1422, fale com o Cristiano. Muita paz para todos, até o próximo programa, se assim Deus permitir. Obrigada, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora, com vocês, Marta Batista e Antônio de Pado Barbosa. Olá, amigas e amigos ouvintes, nós estamos chegando aos seus lares, através do programa Luz na Penumbra, e o livro que nós estudamos é o Evangelho segundo o Espiritismo, dando sequência ao capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Nós realizamos essa tarefa sob a supervisão do Pablo e, com essa supervisão e com a avaliação e a reflexão do nosso querido Antônio de Padoa, vamos hoje avaliar-os e estudar o item 16, que é o último, é a segunda instrução dos Espíritos com o título Reconhece-se o cristão pelas suas obras. O Espírito que ditou essa mensagem foi Simeão. A mensagem chegou em Bordeaux em 1863. Então, agora você vê que essa mensagem é o fechamento do capítulo, capítulo que nos mostra que nós temos um caminho a seguir, esse caminho tem que passar necessariamente por uma porta e essa porta tem que ser a estreita, que é a porta correta. Para chegar nessa festa que está do outro lado dessa porta estreita, nós precisamos ter uma roupagem especial, uma roupa específica. Essa roupa tem que ser translúcida, brilhante e essa roupa é justamente o nosso perespírito transformado, trabalhado. E nesse caminho, nós vamos mostrar aquilo que nós já conseguimos fazer, que nós vamos mostrar de como, de que forma nós nos capacitamos. Ele diz que não basta que você seja um religioso, porque ele diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Então, na verdade, você, o que vai te capacitar e mostrar a roupagem ideal é justamente a tua capacitação espiritual e intelectual, sobretudo a moral. E logicamente que aquilo que você não conseguir realizar, Deus misericordiosamente vai te ajudar retirando, porque ele percebe que você não está conseguindo trabalhar com aquilo. E aí, vida após vida, reencarnação após reencarnação, você então, numas encarnações você vai ter bastante, em outras você terá menos, de maneira que você consiga equilibrar e dar retorno do seu comportamento. E logicamente você finalmente será reconhecido como um cristão pelas suas obras e não pelo que você diz ou apregoa. E quem vai falar sobre isso é o nosso querido Antônio. Antônio, vamos pensar juntos aqui, né? Vamos sim. Aqui no item 12 deste mesmo capítulo que trata de chamados muitos e poucos escolhidos que cria essas dúvidas, no item 12 que eu disse, termina aqui com Kardec falando o seguinte, o espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé que concede multiplicará também o número de escolhidos. Então, Jesus estabeleceu uma série de critérios para mostrar diferença. Chamados são todos. Muitos até nem aceitam o convite como foram aqueles lá que até massacraram os enviados do Senhor e tudo mais. mas o espiritismo faz com que pelo menos nós não rejeitemos esse convite e vamos todos aceitar o convite e esse chamamento. Tudo bem, mas se nós só vamos ser escolhidos se pela fé que o espiritismo nos traz, ou seja, pela aquela segurança que o espiritismo vem nos trazer justamente usando esta obra aqui, básica. ele traz a mensagem de Jesus nos esclarecendo que não basta ser chamado, precisa ter uma fé consolidada, uma prática moral, com a moral evangélica, a moral do Cristo para que nós venhamos a ser chamados. E aí é justamente que traz a mensagem do Simeão, porque ele começa assim claramente repetindo palavras do Cristo, nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Isso é Jesus falando, ele está dando o critério de escolha, é um dos critérios, tem o da porta estreita, tem o da roupagem e tem esse critério aqui também, não basta você falar, eu fui chamado, então Senhor, Senhor e tudo, dizendo para o próprio Cristo, quer dizer, vocês estão me chamando de Senhor, Senhor, mas não basta, só vai entrar no reino dos céus, só vai ser escolhido aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Então é um critério estabelecido pelo Cristo, isso é importante estudar, é o Cristo, nós somos, ele é nosso guia e modelo, então está trazendo aqui para nós o que temos que fazer. Então o Simeão diz o seguinte, escutai essa palavra do mestre, todos vós que repeliz a doutrina espírita como obra do demônio, abri os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Então está dizendo, não é para nós que já aceitamos a doutrina espírita, mas para outras pessoas aí que acham que é história do demônio, eles têm que prestar atenção, porque nós estamos repetindo o que o Cristo falou, não foi o demônio que falou isso, não foi o demônio, foi Cristo. será bastante estar a serviço do Senhor para ser um fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão para que alguém seja um servidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras, mais um critério trazido pelo Cristo. Como é que você vai saber se você mesmo está sendo um bom cristão? eu não quero reconhecimento dos outros, não quero que me procurem como cristão, eu é que tenho que me achar como cristão, então eu tenho que usar esse critério comigo mesmo, não tenho que usar com os outros, eu não tenho que julgar os outros, eu tenho que julgar a mim. Então ele diz, o parâmetro, uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então, que frutos que eu estou produzindo? Bons ou maus? Estou causando, você lê, uma confusão? Então, não estou produzindo bons frutos. Eu estou promovendo a paz, a harmonia, a discussão saudável, o entendimento, a polêmica proveitosa? Sim, então eu estou trazendo bons frutos. Então, eu é que tenho que analisar o meu próprio critério, a minha própria vida. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do mestre essas palavras, ele reitera aqui, são palavras do Cristo. Discípulos do Cristo, compreendeias bem, quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore poçante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que haverão de agrupar-se em torno dela. Então, ele já está falando mais abrangentemente que a árvore do cristianismo está abrangendo só parte do mundo, como ainda é hoje. Só um 25% do mundo é cristão. Tudo bem, mas a árvore do cristianismo vai abranger todos no futuro. Nós já estamos nesta árvore, já fomos chamados, estamos debaixo da árvore. Agora, temos que fazer por onde? nos manter e colher os frutos bons dessa árvore para o nosso benefício. Quais são os frutos que deve dar a árvore do cristianismo? Árvore poçante, cujos ramos frondosos cobrem com a sua sombra parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos que haverão agrupar-se em torno dela. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de fé e de esperança. O cristianismo, tal como fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas. esforça-se por espalhar seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus. Aí ele pega aqui no nosso pé, porque eu estou debaixo da árvore, estou aqui colhendo os frutos que não foram plantados por mim, quem plantou foi o Cristo. Agora, disse assim, Antônio, eu plantei a árvore, agora essa árvore tem que ser espalhada, tem que crescer mais, botar outras árvores iguais a ela por aí. Mas se eu sou um mau jardineiro, eu pego essa árvore do Cristo e não trato dignamente. Então, eu estou distorcendo o ensinamento. É o que ele está dizendo aqui. Durante muito tempo, o cristianismo, comparando com se for uma árvore, tentou espalhar os bons frutos, mas nós, os maus jardineiros, não permitimos. Quiseram adaptá-la às suas ideias, modelá-la de acordo com as suas necessidades, talharam-na, rebaixaram-na, mutilaram-na, seus ramos estéreos não dão maus frutos, porque não mais os produzem. Então, olha, seus ramos estéreos não dão maus frutos, porque não mais os produzem. Então, o que acontece? Nós, e que quisermos transformar a árvore do cristianismo, a árvore pura, ao nosso modo, ao nosso jeito, ao nosso gosto. fomos tentando botar um enxertinho aqui, enxertinho aqui, que minha mãe falava que botam aquele emplasto na doutrina. É, aquilo que nós quisermos botar na árvore do cristianismo, um monte de enxerto, que era uma fruta mais azedinha, que era uma frutinha mais amarga, que era uma frutinha não sei o quê, e fomos deturpando tudo ao nosso jeito, porque somos péssimos jardineiros. Mas chegou a hora, o Espiritismo veio trazer uma poda nessa árvore. Nós estamos tentando ser jardineiros melhores. Não somos bons jardineiros ainda, mas estamos tentando deixar de praticar o mau jeito que praticávamos antes com relação a cuidar da árvore. É um aprendizado. Onde nós estamos aprendendo isso? Aqui no Evangelho que nós estamos aprendendo isso. O viajor sedento que se detém sobre a sua sombra à procura do fruto da esperança capaz de lhe restabelecer a força e a coragem somente se depara com uma ramagem árida para enunciar no tempestade. Então, nós temos que acolher aqueles viajores que querem pegar um pouquinho do frescor da árvore. É o que eu costumo dizer, aquela turma que está chegando, está na periferia, está vindo para o centro, está vindo para a cobertura da árvore. Mas o que a gente vai fazer hoje? Não. O cara vem buscando aqui se restabelecer a força, restabelecer a coragem, procurar esperança porque a obrigação do espírita, do cristão é dar esperança e promover a força e coragem para aquele que está sofrendo. Se o irmão está sofrendo, vamos fazer uma prece para quê? Para ele ter força, coragem, esperança que vai dar certo e resignação para aceitar o que está acontecendo. É essa a nossa obrigação, mas não, não fazemos isso, queremos incutir a cabeça das pessoas com um monte de teorias, teorias que são boas, mas no momento da dor, não vai discutir para mim se existe reencarnação ou não reencarnação. Eu quero uma palavra que me acalme e me dê esperança. Não vou discutir o que é íncubos e sucubos ou o que vem enviado de capela. Fica tudo bem na hora da calma, mas na hora que o bicho está pegando, eu quero o evangelho. É o evangelho que vai me tirar do sufoco. Não estou menosprezando os outros estudos, eu estudo tudo isso com gosto, gosto de estudar essas coisas, mas essas coisas não me fazem tirar a dor de mim. O evangelho é para tirar a minha dor, para eu ficar debaixo da árvore do que... Agora, enquanto é uma árvore toda árida, ramarginhada pelo oceano de tempestade, em vão, perde o fruto de vida à árvore da vida. Ressecadas, as folhas caem e a mão do homem tanto as manipulou que as queimou. Então, o que ele está dizendo é isso. Nós destruímos o evangelho, destruímos o cristianismo durante séculos. Vem a doutrina espírita para tentar botar as coisas nos eixos. Agora, será que vamos fazer o mesmo com o espiritismo? Vamos fazer de novo a mesma coisa? O irmão perdido é chutado? Ele tem que ser acolhido. Ele está errado? Tudo bem, os errados que eu quero, mas os certos estão tão certos que eu preciso de gente certa aqui. Eu não sou o Cristo, mas o Cristo vem para os doentes. Então, se o irmão está errado, ele tem que ser acolhido e não expulso. É o caso aqui, porque a minha árvore não tem bons frutos. Se a minha árvore tiver bons frutos, vai acolher todos os famílios e sedentos. Sem dúvida. É o que ele está dizendo aqui. Nós somos Jesus de Nazaré, filho de Maria e de José. Não é Antônio de Pardo ou Gombarbosa. Isso aqui. E o Simeão está tratando as palavras do Cristo. Diz ele aqui, palavras do mestre. Abrir, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados. Cultivar essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que as plantou vos convida a tratá-la com amor, de modo a poder vê-la dando frutos divinos em abundância. Conservai-a tal como o Cristo vô-la entregou. Não a mutileis. Ela quer estender a sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe corteis os galhos. Seus frutos bem-fazeres caem abundantes para alimentar o viajou sedento que deseja alcançar o fim da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar e deixar apodrecer a fim de que não sirvam para ninguém. A África continua dando frutos bons. A gente pega a guarda. O que eu vou guardar? É bom para eu guardar. A apodrece e ninguém come. Tem que distribuir. Tem que distribuir. Nós não estamos entendendo o que é a proposta do Cristo no nosso guia e modelo. Sem dúvida. Nós temos um guia e modelo a seguir, gente. Não é com a parafernália que vai nos tirar do sufoco. Basta ler sozinho em casa isso aqui. que você vai se melhorar. Não está conseguindo. Chama um irmão para ajudar você. Reúna a família. Reúna os amigos em casa. Vá no centro espírita. Ouça a rádio. Tudo isso contribui. Mas você tem que estar imbuído de que a verdade está no evangelho. Se você não entender isso, você está debaixo da árvore, mas não está aproveitando. Não está aproveitando. Nem está ajudando ninguém a aproveitar. Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. É que há monopolizadores do pão da vida. Isso é uma carapuça danada aqui para a gente. Como há os do pão material. Aqueles se julgam donos da verdade e querem ficar reprimindo todo mundo. Não sejais do número deles. A árvore que dá bons frutos deve distribuí-los a todos. todos. Não é alguns. Não é alguns bonzinhos, não. É a todos. Principalmente os mais necessitados. Moralmente falando. Não estou dizendo materialmente falando. Estão necessitados materialmente. Tudo bem. Mas moralmente falando são os mais necessitados. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da copa da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela oferece. Gente, essa carapuça está muito ampla para nós todos aqui. Não se colhem uvas nos espinheiros, meus amigos. Afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarsas do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse e suas palavras não passarão. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Mas somente os que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de meu Pai é amar o próximo como a si mesmo. Tudo o que quiser de que os outros vos façam, fazer vós isso mesmo a eles. Nós somos irmãos. Nós temos um slogan aqui na rádio, emissora da fraternidade. Isso. Frater vem de frater, do latim, frater, quer dizer, irmão. Temos que nos tratar como irmãos, independentemente do que o irmão faça, deixe de fazer. É isso que é a proposta do Evangelho. E não é o que o Antônio está falando aqui. Estou lendo o que Simeão escreveu baseado nas palavras de Jesus. Se tem reclamação, contestação quanto a isso, vai reclamar com guia e modelo, não comigo. que o Senhor de bênçãos vos abençoe e que Deus de luz vos ilumine. Que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Orai muito, gente. É precisando de orar. Antes de fazer qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, seja até abrir a geladeira para tomar um copo d'água, se for possível, olhe, para a água estar boa. Entendeu? A hora que respirar, olhe, para não respirar o vírus do coronavírus. Nós temos que nos proteger com o oração. Você acha que vai proteger com o quê? Não vai decorar a codificação espírita que não vai salvar ninguém. Você tem que seguir o que manda o Evangelho. Orar. Está dizendo ele aqui. Acreditar, ter fé e orar. E aí sim, você consegue. Eu recebi uma mensagem pelo WhatsApp hoje de um padre. Um padre falando exatamente isso. Nós temos que ter fé no Cristo, em Deus, na oração. Porque ninguém vai ser salvo se não acreditar nisso. Não são parafernalhas, aquelas filigranas doutrinárias que, das quais os fariseus e os saduceus eram mestres. E Jesus mostrou para nós a hipocrisia deles. Eram mestres em discutir filigranas da lei mosaica que estava no texto, que estava na prática, que estava na tradição. E viam as brigas entre eles por causa disso. E o Cristo repreendia uns e outros porque cada um tinha certo em um ponto e errado em outro e vice-versa. Porque estavam se pegando com isso. Então, não é isso que vai salvar. O que vai salvar é praticar a boa nova. É o que vai nos levar para a vida futura é a boa nova, o evangelho. Se nós não entendermos isso, estamos perdendo tempo. Estamos debaixo da água, boa, e não estamos colhendo os frutos. Vocês desculpem que eu meio assim, um desabafo, mas eu acho que é o que nós estamos precisando, Marta. Sem dúvida. Estamos esquecendo isso aqui. Para que serve, então, esse estudo aqui? Se não é para aproveitar a lição do Cristo. Eu vou pegar a lição com quem? Pois é. É com o guia e modelo, né? Está escrito aqui na pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Ele é o guia e modelo, então eu tenho que me guiar por ele e seguir o seu modelo. Nós estamos nos afastando. Onde é que? Estamos deturpando a árvore. Fizeram-nos no passado? Quem foi que fez isso no passado? Fomos nós. Estamos vindo agora dessa vez com o compromisso de consertar as besteiras que fizemos como maus jardineiros. Agora, estamos mantendo alguma coisa disso? Temos que nos conhecer, ver que frutos nós estamos produzindo para nos corrigirmos. E essa nossa corrigenda vai servir de exemplo para aqueles que não perceberam isso. E quem são esses que não perceberam? São os que estão errados. São os que não entenderam a mensagem. São os que estão distorcendo. São aqueles que se julgam mais que os outros. então temos que chamá-los para junto de nós para juntos trabalharmos no progresso. E não expulsar a execralha e dizer que não pode que deixa aqui não sei o que. Não é assim que funciona a palavra do Cristo. Se vocês vejam bem que pessoas de que o Cristo se cercou durante a sua missão aqui. Foi até criticado pelos fariseus porque era prostituta, era ladrão, cobrador de imposto, gente de má vida. Era essa turma que estava junto dele. Ele estava com algum santo ali. Fala sério. Ele estava com algum santo? Não, porque ele sabe que aquela gente é que está precisando. Claro. E o cara que já é santo já é santo. E somos todos nós. É, somos nós. Então nós só porque temos um pouquinho mais de conhecimento, vivência, idade, ah, porque eu já não pratico mais isso. Eu já não fui. E daí? Semana passada eu não praticou, outra encarnação passada eu não praticou. Então como é que eu vou... E se houver uma oportunidade será que não pratica de novo? Então se a chance aparecer aí, né, o acaso, como de bota tudo culpa numa casa ou nos outros, ou então não aparece, terceirizo tudo, não fui eu não, foram os outros. Entendeu? Poxa vida, o cara está falando que sério. É uma árvore, a metáfora que ele criou, a imagem que ele criou é perfeita. Sem dúvida. Agora a gente fica querendo deturpar tudo? É, e eu acho interessante, né, que não deixa dúvidas para nós, que fica claro aqui nas citações quando Jesus nos diz que é pelos frutos que você vai reconhecer que tipo de árvore é aquela. Então, uma árvore boa não pode dar bons frutos. Está lá, ele explica direitinho. assim como uma árvore má não vai produzir bons frutos. Então, o que nós precisamos é avaliar os frutos que nós estamos produzindo. Eu produzi um bom fruto ou não? Como é que eu estou resolvendo isso? Né? Retirando todos que passam pela minha frente que me incomodam? Então, eu não estou produzindo bons frutos. Ah, não, mas eu estou fazendo isso com intenção de conseguir uma unidade, uma harmonia. Não, mas espera aí. Os fins não justificam os meios. Então, tudo isso tem que ser avaliado. E é o fruto que vai te dar o retorno. Puxa vida, olha, nesse caso aqui acho que eu não produzi um bom fruto, né? Porque eu fui um pouco intempestiva, eu fui, não tive tolerância, não tive paciência. Mesmo que você até tivesse com alguma razão. mas não foi tolerante, não foi paciente, não teve misericórdia, então você não produziu um bom fruto. E é isso que vai ser o teu guia para te mostrar quando você se desviar do ensinamento do Cristo. E toda vez que a gente se desvia do ensinamento do Cristo que é amor, é amar-vos uns aos outros. Você já pegou a porta larga. Mas a caridade, e o que é a caridade, basicamente? É você contribuir com o outro na sua necessidade, certo? Isso. Em tese, ele está em alguma situação inferior à minha, seja moral, econômica, o que for, saúde, o que for. Eu tendo condições de ter um pouco mais que ele em alguma situação, eu ia ajudá-lo. Não é isso? Agora, eu só posso praticar a caridade então com quem alguém em certo momento está precisando do meu auxílio, minha ajuda, da mesma forma que eu gostaria que fizessem comigo. Agora, se em volta de mim souber pessoas que não precisem, quando é que eu vou praticar a caridade? Nunca, né? Eu só vou receber a caridade dos outros? Tudo bem? Se eu estou precisando, ótimo. Mas a caridade é você atender o irmão que está em necessidade. Então, ah, mas eu só quero os bons aqui, o que é ruim eu separo, o que é ruim eu tiro fora. É. Ah, meu, o que é o seu trabalho então? Não, primeiro que essa avaliação é pessoal. Não, sem contar isso. Sem contar com essa importância. que você esteja certo. É. Está certo. Mas, se eu levar um trabalho adiante só quiser o bom, é muito legal, a torcida aplaude, mas não tem mérito. Quero ver você pegar um bando de onze pernas de pau e ganhar o campeonato. Isso. Ganhar o campeonato como ganha o Flamengo, o Flamengo está um time massa, a gente reconhece isso. Tem um time bom e vai ganhar tudo. Agora, quero ver pegar, ir lá o São Cristóvão, arrumar onze pernas de pau e ganhar o campeonato. Aí você tem trabalho. Agora, fazer campeonato com o time do Flamengo, bicho, é bonito, legal, bate palma, mas o trabalho não é. Então, o trabalho do Cristo é ganhar o campeonato da Terra com esses maus jardineiros somos nós. O Cristo não chegou aqui para dizer, não, eu quero ir para a Terra, mas só bota gente fina lá para mim, porque eu quero fazer aquele planetinha, planetinha joia. Vai ser o melhor planeta do universo. Não, amigo, vou te mandar tomar braba lá para você pegar eles lá de trogloditas da Cajás Caverna e botar todo mundo no planeta de regeneração. Esse é o trabalho do Cristo, não pedir para cuidar de gente... Top. Não, não, cuidar da raça ruim que somos nós. Agora, nós queremos fazer escolha aqui, não, só quero os bons diante de mim. Gente, a gente nem tem ainda essa categoria para exigir. Não julgueis porque não se julgasse. Verdade. Então, amigo, vamos baixar a bola e vamos ler o Evangelho. Isso, e vamos acatar o Pablo porque ele disse que o nosso tempo acabou. Então, vamos ficando hoje por aqui, desejando a todos muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. e que dentro e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra e voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém.